A Prefeitura de Rio Preto assinou hoje à tarde o contrato com a VUNESP para a realização do concurso público da Secretaria da Educação. O edital deve ser aberto amanhã. O processo seletivo será para 525 vagas para a rede municipal, entre elas professores de educação básica, coordenadores pedagógicos, diretores e supervisores de ensino. A previsão é que os aprovados comecem a ser chamados já para o ano letivo de 2019. Este é o maior concurso que a Prefeitura de São José do Rio Preto realiza, especialmente nesta área que é a mais importante, preparando as crianças para os embates e para a vida futura, para que possam ser primeiro felizes e depois vencerem as etapas que terão pela frente para ter o seu trabalho adequado e ter o seu sustento.